Lote 32 Ford KSE, RET 1.01718, 210 reais referente a logística por conta de quem comprar. Tenho a oferta online 24, 25 mil, a oferta online por enquanto. Quem dá mais 25, 25 eu tenho a oferta online, não mais 25,500 eu tenho. 25,500 oferta auditório 26 online, 26 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais 26,500 eu tenho a oferta auditório por enquanto. 26,500, 27 online, 27 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto. Não mais 27 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender uma. 27 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender. Dou-lhe duas e 27 mil reais a oferta online. Se não mais, venda.